Menina Menina, toma cuidado com este seu proceder Que eu estou apaixonado por você Seu jeitinho me agradou, te achei muita jeitosa Preciso falar contigo, menina, minha fala é amorosa Tu és uma linda rosa, mais linda de todas as flores Meu bem, eu quero um pouquinho do seu amor Tu és uma linda rosa, mais linda de todas as flores Meu bem, eu quero um pouquinho do seu amor Garota, deixa de onda, deixa de ser tão luxosa Desejo falar contigo, menina, minha fala é amorosa Se eu tivesse uma certeza de você me querer bem Eu era todinho seu, não era de mais ninguém Se eu tivesse uma certeza de você me querer bem Eu era todinho seu, não era de mais ninguém Garota, deixa de lado esta onda de manhosa Eu quero falar contigo, menina, minha fala é amorosa Eu quero falar contigo, menina, minha fala é amorosa Eu quero falar contigo, menina, minha fala é amorosa